O estilo da influenciadora Mari Gonzalez é sensual e moderno e está sempre ligada no que acontece no mundo, usando peças com maior qualidade e boa modelagem. Ela gosta de usar vestidos, peças em couro, peças com brilho, animal print, estampas, roupas esportivas e peças metalizadas. Se inscreva no canal. 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 Quem é que você quer conhecer mais um pouco do estilo, deixa sua sugestão aí nos comentários.